Cês ouviram? Tem alguém na porta Tem alguém na porta, velho Cadê, 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 cadê Cadê você? Mano, acho que tem alguém na porta Cês ouviram o barulho? Mano, fez barulho da fechadura Eu acho que tem alguém aqui Mano, cês ouviram? Mas a luz tá desligada Será que tá com defeito? Não é possível, velho Fez barulho Fez barulho da porta A porta fez barulho Mano, e se for alguém tentando entrar aqui? E se realmente for alguém tentando entrar aqui, velho Mas não é possível, mano Eu tô ficando maluco Não é possível, velho Não é possível A luz tá desligada Mas tocou A fechadura tocou A fechadura tocou E essa fechadura, ela não toca Se ninguém encostar a mão nela Ó Abriu A porta tá aberta A não ser pra fechadura de baixo Mas ela tá aberta, ó Ela vai fazer um barulho Ela vai fechar sozinha, ó Fica ouvindo o barulho que ela faz Ela faz esse barulho Eu ouvi esse barulho Eu aposto que Tem saído na gravação Eu acho que saiu na gravação Não é possível que não tenha saído Eu não tô ficando maluco Eu ouvi esse barulho da fechadura Como se alguém estivesse tentando entrar aqui em casa Só que você olha lá pra fora Olha lá Olha lá Do lado de fora A luz do corredor tá desligada Não é possível, velho Eu vou ter que fazer esse teste Eu tô com medo De abrir a porta, mas Mano, vai ter que ser necessário E se tiver alguém lá fora Eu não sei se eu faço isso Eu realmente não sei se eu faço isso, velho Eu juro pra vocês que eu ouvi Eu ouvi essa fechadura tocando Tô só checando se não tem ninguém lá fora Abri a porta Olha lá A luz do corredor Apagada, velho Não tem ninguém aqui, ó Ligou Não tem ninguém aqui Ninguém Olha lá Não tem ninguém, ó Ninguém, ninguém, ninguém Tá tudo apagado E tocou, velho E tocou, ó Tá tudo apagado Tá de madrugada já Agora são 1, hein 1h19 Não sei se dá pra vocês verem Olha, tudo apagado Velho, eu tô achando que eu tô ficando louco Ou tocou mesmo Não é possível Porque senão teria disparado a luz A luz pro sensor Ó o sensor ali, ó Se alguém passar aqui O sensor pita Ou eu vou ter que pedir a gravação nessa câmera Ai, ó Ninguém, velho E ó Se você mexer na porta Ela faz esse barulho E foi esse barulho que eu ouvi É Ó Fechou Fechar a porta de novo, ó E ó E se tivesse alguém lá, ó A luz do corredor Daria pra ver pelo olho mágico, ó Olha lá a luz do corredor, ó O corredor tá com a luz ligada Daqui a pouco ele vai desligar Por que ele tá com a luz ligada? Porque eu estava lá Mas, mano, eu juro pra vocês Eu juro pra vocês Que eu ouvi A fechadura Fazendo barulho E eu aposto Que saiu no vídeo, velho Não é possível Eu não tô ficando maluco Eu não tô ficando maluco Alguém mexeu na fechadura de casa, velho Alguém realmente mexeu na fechadura de casa Agora Se eu tivesse ouvido Se eu tivesse ouvido O barulho da fechadura E eu olhasse no olho mágico E a luz do corredor tivesse ligado Aí sim Teria a possibilidade De ser alguém Mas, velho, não tem como A fechadura só faz barulho Se você meter a mão nela Se você não colocar a mão nela Ela não faz barulho por nada Eu até olhei aqui Pra ver se era falta de pilha Tá ligado? Pra ver se... Olha lá, desligou Desliga a luz do corredor Ó Ó, quase pulou pra fora Será que a pilha não tá ruim? Eu acho bem provável, velho A fechadura é nova É nova É nova Mano Olha De verdade mesmo, molecada Eu não sei que pode ter sido isso, mano Editor, não corta Não corta nenhum trecho desse vídeo Não corta nada desse vídeo Nada, nada, nada Não corta Não corta Ó Provando aqui pra vocês Agora são Não sei se tá pegando São uma E vinte É uma e vinte e um Editor, não corta nenhum trecho desse vídeo Nenhum Vou vir aqui, ó Calma aí Vou vir aqui Vou desligar a luz do celular Por causa da bateria Amanhã eu vou usar ele pra minha gravação Editor, não corta nenhum trecho desse vídeo Molecada Eu juro pra vocês Eu tava lá deitado Eu tava quase dormindo Eu ouvi o barulho Na fechadura Aí eu peguei a câmera E comecei a gravar Eu comecei a gravar Eu tava me ajeitando Pra pegar o celular E eu ouvi o barulho da fechadura E eu aposto que deve ter saído no vídeo No início do vídeo Eu acho que saiu o barulho Da fechadura fazendo barulho, velho Não é possível Não pode ser coisa da minha cabeça, velho Ou eu sou Ou eu tô ficando maluco Ou eu tô ficando bitolado com essa coisa do invasor Mano, dessa vez Sendo bem sério pra vocês Eu acho que não é um invasor Pra quem não sabe, né Vou ressaltar aqui, né Pra quem é novo Aqui no canal Tem alguém Alguma pessoa Um cara, uma mulher Não sei quem é Um adolescente Tem alguém tentando entrar na minha casa aqui Já faz um tempo, já E tá tentando mexer na minha fechadura Tá tentando decifrar a senha da minha fechadura Já faz um tempo Tá tentando entrar aqui em casa Já faz um tempo Não sei quais são as intenções dessa pessoa Não sei se ela quer É bem provável que ela é meio mal, né Porque pra alguém Querer entrar na casa de outra pessoa De madrugada Sem Sequer conhecer a pessoa Bem provável que seja pro mal Essa pessoa Tá tentando entrar Olha, não conseguiu me falar O editor não corta nenhum trecho desse vídeo Por nada Tem uma pessoa Tem uma pessoa tentando entrar aqui em casa Já faz um tempo Já Eu tô tentando pegar essa pessoa No pulo Já Praticamente Deitei Passei uma noite aqui No corredor No corredor aqui da minha casa De frente à porta Pra tentar pegar essa pessoa Pra ver se eu consigo Identificar essa pessoa Mas eu não consigo identificar por nada Essa pessoa me mandou uma carta Falando que tá preparando algo Pra mim Pra mim ficar de olho Mas eu tenho um plano Eu tenho um plano Pra pegar esse invasor Eu citei pra vocês Em alguns vídeos atrás Que eu tinha um plano Pra pegar esse invasor Eu tô esperando o momento certo Pra arquitetar esse plano Pra colocar ele em prática Porque é um plano Realmente infalível Pra conseguir pegar o invasor De uma vez por todas Mas sendo bem sério pra vocês Dessa vez Dessa vez aqui Dessa vez Eu acho que não foi o invasor Que mexeu na fechadura Ah, Léo O que que foi? Não sei Ah, Léo Fantasma Espírito Bem provável Bem improvável, né? Talvez possa ter sido Somente um erro da fechadura Talvez a fechadura bugou Talvez ela tá com falta de bateria E ela pitou sozinha Tá ligado? Possa ser isso Realmente possa ser isso, tá? Não vamos descartar Essa possibilidade Que é Talvez a fechadura Pode ter bugado É um sistema eletrônico Pode bugar a qualquer momento É um sistema eletrônico A pilha Então a pilha pode estar fraca E pode estar ocasionando Esse barulho, né? Que a gente acabou ouvindo Pelo menos Eu ouvi Não sei se pegou na câmera Então Dessa vez Eu acho que não é um invasor Pelo simples fato Ah, Léo Mas tocou a fechadura Mas o simples fato Da luz do corredor Tá desligada Como vocês viram Eu abri a porta Eu não tinha nem saído Pra fora direito Do corredor A luz do corredor Já tinha acendido Porque o sensor É muito sensível Muito, muito sensível O sensor é dali de fora Então Você nem saiu de fora Você nem saiu pra fora Dessa casa O sensor já Sabe? Acende E como vocês puderam ver Os andares Superiores E inferiores ao meu Estavam com as luzes Desligadas E se tivesse fluxo De pessoas Subindo ou descendo Se tivesse alguém ali A luz estaria ligada Porque o sensor Dos outros andares Teria disparado Então talvez Tenha sido um erro Talvez tenha sido um bug Da fechadura Nem sei se eu vou postar Esse vídeo ou não Só sei que eu tô preparado Tô pronto Tô pronto Como vocês viram aqui Pode vir Pode vir invasor Tô pronto Tô pronto pra você Tô te esperando No dia que você Bater aqui na minha porta Novamente Eu vou te pegar Aí ó A gente Vai resolver Os nossos problemas Não sei que problema Você tem comigo Mas a gente vai resolver Isso aí eu te garanto Aí ó Pra provar que não tem corte 1h16 1h26 Segunda-feira Dia 20 de novembro É isso molecada É isso Se inscreve no canal Garanta Se inscreve no canal Veja até o final Nem sei se eu vou postar Esse vídeo Tá ligado Um vídeo Mas no susto mesmo Eu comecei a gravar No susto Porque eu jurei Eu jurei Que era invasor Falei Mano Ele tá aqui Ele apareceu E hoje eu vou ser Bem sério pra vocês Eu tava mais Despreparado possível Eu tava muito 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 relaxado Tá ligado Eu fiquei quase Até agora Editando o vídeo Então eu estou Bem cansado mesmo Fiquei mais de 5 horas Sentado ali Naquela cadeira Sem fazer nenhum Desercício Sem levantar E tal Editando o vídeo Pra vocês Então eu tô bastante Cansado E eu tava quase Caindo no sono Aí eu ouvi o barulho Da fechadura uma vez Aí eu comecei a gravar Achando que era o invasor Aí eu comecei a gravar Fez o barulho novamente Eu sinceramente Espero que tenha Pego na câmera Porque Fez barulho Que fez barulho Fez É isso Se inscreve no canal Eu acho que foi um erro Da fechadura Talvez Tenha sempre Talvez bem provável Que tenha sido Um erro da fechadura Talvez Mas as outras vezes Não era Porque as outras vezes O corredor tava Com a luz ligada Então tinha fluxo De pessoas Invasor Eu sei que você Viu no meu canal Não sei quem é você Não sei se você é Ele ou ela Não sei se você é Grande, pequeno Ou velho Ou novo Estou te esperando Estou te esperando E eu tenho uma armadilha Pra você Cuidado É melhor você pular Fora disso Porque O buraco que você Tá entrando É bem mais fundo É isso, molecada Tamo junto Valeu, nois E fui Se inscreva no canal Obrigado por ver Até o final E é isso, manos Vamos vir aqui Pegar a lanterna Nossa, tem nível Essa lanterna Nível de intensidade Nem sabia Da hora E é isso Tava aqui deitado Molecada Deitado Suave Ouvi o barulho Levantei E era isso Então é isso Molecada É isso Qualquer coisa Eu gravo pra vocês Se acontecer mais alguma coisa Eu venho aqui Atualizar vocês Tá bom É isso Falou É nóis Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri